E no Vaticano, o Papa Francisco começou a Sexta-feira Santa fazendo uma visita surpresa a um centro de vacinação para pessoas sem teto. Pelo segundo ano consecutivo, a cerimônia da Via Sacra foi celebrada longe do Coliseu de Roma. Numa praça de São Pedro, praticamente vazia e iluminada por velas, o Papa conduziu a Via Sacra, que neste ano contou com textos e desenhos feitos por crianças e adolescentes. O evento é um dos mais marcantes da Semana Santa, com reflexões sobre as últimas horas de Jesus, da condenação à morte até a crucificação e o sepulcro. Antes da pandemia, a celebração tradicional reunia milhares de fiéis no Coliseu de Roma. No início da noite, durante a liturgia dentro da Basílica no Vaticano, Francisco rezou deitado sobre o tapete diante da cruz, em um gesto de adoração e penitência. A pandemia também alterou a agenda do Papa, que começou a sexta-feira santa fazendo uma visita surpresa a um centro de vacinação do Vaticano. O pontífice acompanhou de perto a imunização de moradores de rua. Francisco cumprimentou médicos, enfermeiros e conversou com pessoas que aguardavam na fila para receber a vacina. O pequeno Estado Papal já imunizou 800 pessoas em situação de vulnerabilidade. A meta é chegar a 1.200 neste sábado. A vacina aplicada é da Pfizer-BioNTech, a mesma que Francisco e Bento XVI tomaram em janeiro. As doses foram compradas pela cidade-estado e são aplicadas pelo sistema de saúde local. O Papa está preocupado com as pessoas que não possuem um documento de identidade e com os imigrantes ilegais que correm o risco de ficar de fora do programa de vacinação do governo italiano. Francisco lançou uma campanha online para arrecadar fundos e comprar mais vacinas para os necessitados. Na Itália, a pandemia já deixou 110 mil mortos. Ao mesmo tempo em que aposta no confinamento para conter o vírus, o país corre contra o tempo para atingir sua meta de vacinar metade da população até junho deste ano, quando começa o verão europeu. O maior desafio é conseguir a quantidade necessária de imunizantes. Autoridades de várias regiões, como Vêneto e Lácio, alertaram que a falta de doses pode paralisar a vacinação em seus territórios.